A gente fala agora sobre o desaparecimento do Murilo Ramos de Souza, a polícia divulgou nesta manhã imagens de câmeras de segurança que podem ajudar nessa investigação. Volto a falar com a Camila. Camila, o que esses vídeos mostram? Está ajudando a elucidar? Oi, Michelle. A polícia divulgou hoje esses vídeos, são vídeos de câmeras de segurança que mostram o momento em que o carro do Murilo circula ali pela cidade de Itapuranga, onde ele mora, antes de deixar a cidade rumo a Séries. A polícia também divulgou, Michelle, a imagem de um mirante que ele também teria passado antes do desaparecimento. O delegado Kleber Toledo, que está à frente dessas investigações, ele concedeu entrevista coletiva lá em Taberaí, hoje cedo, e já falou que 90% das investigações desse caso já foram concluídas. O Murilo ainda não foi encontrado, mas segundo informações da polícia civil, o que foi descoberto até então? O Murilo pediu o carro do pai para encontrar uma garota e foi para a Séries, onde ele encontraria essa menina e ele teria pedido a essa garota para que ela levasse drogas. E no mirante ele teria encontrado, parado nesse mirante, encontrado quatro rapazes, aí eles todos teriam saído no mesmo carro, esses indivíduos já estariam ali naquele local para praticar roubo e viram então a oportunidade. E eles saíram então em rumo até agora ignorado. O carro do Murilo, Michelle, foi encontrado em Anápolis depois de um confronto entre a polícia militar e os ocupantes do veículo do Murilo e esses assaltantes, pelo menos até agora a gente acredita que sejam os assaltantes, morreram nesse confronto com a polícia. A gente segue acompanhando o caso, Michelle, e mais informações no TBC Notícias, segunda edição. Tá certo, Camila, obrigada pelas informações, boa tarde para você.